Um dos desafios que as empresas enfrentam é manter os colaboradores motivados a continuar no emprego e a crescer profissionalmente. É a chamada retenção de talentos, que é cada vez mais usada pelo setor de recursos humanos. Maicon trabalha há seis anos na mesma empresa e desde o início encontrou no trabalho a oportunidade para crescer profissionalmente e pessoalmente. Entrei como embalador e logo em seguida fui crescendo aqui dentro devido aos cursos que fui fazendo. A fábrica multinacional de válvulas industriais tem aproximadamente 100 funcionários e investe em treinamentos, atividades de bem-estar e ações para que os trabalhadores se sintam motivados dentro da empresa. Me vejo daqui a alguns anos em outros patamares aqui dentro, pretendo, acho que se o funcionário pensar assim ele vai chegar longe. A gente procura dar treinamentos, cursos técnicos dentro da área de produção, trabalhamos muito em parceria com a FIEP, o Senai também que trazem votação nos cursos técnicos, então a gente sempre vem buscando essa inovação. De acordo com pesquisa realizada, o Brasil bateu recordes de pedido de demissão entre maio de 2021 e junho de 2022. Foram mais de seis milhões de trabalhadores com carteira assinada que deixaram seus empregos, mas essa fábrica de válvulas industriais em São José dos Pinhais não seguiu essa tendência e conseguiu reter talentos. A gente trabalha hoje com um produto bem específico, então para nós é muito importante que a gente desenvolva o profissional aqui dentro, que ele goste do que ele faça e ele mantenha por muitos anos dentro da empresa. No entanto, o movimento recente no mercado de trabalho é a demissão silenciosa, que é fazer aquilo para qual o profissional foi pago e nada além disso. Grande parte dos trabalhadores chegam no nível da demissão silenciosa devido a frustrações e insatisfações. Eu entendo que a empresa tem que promover esse interesse, esse engajamento do empregado para que talvez essa situação que a gente está chamando de demissão silenciosa, ela seja revertida e faz com que o empregado tenha também muito mais interesse de manter-se no emprego com proatividade, com interesse de crescer dentro da empresa e de prosperar. A advogada trabalhista alerta que a queda no rendimento do empregado, desde que cumprida as obrigações contratuais, não configura justa causa. Assim, a empresa precisa ter cuidado para agir ao identificar a desmotivação na equipe. E o setor de recursos humanos deve estudar qual atitude tomar. Apresentando talvez um curso, um treinamento, uma possibilidade de promoção para ele, ou até mesmo uma questão de um benefício que a empresa possa deferir, um bônus ou algo nesse sentido. Então, é sempre bom o departamento pessoal estar muito antenado para essas novidades, para que ele consiga tanto reter o empregado, para que ele não venha eventualmente a se desiludir do trabalho e acabar pedindo demissão, tanto quanto ele também trazer inovações e crescer dentro da empresa e fazer com que a empresa cresça também.